Zico é aplaudido ao chegar ao velório do amigo Roberto Dinamite. Amigos, dentro e fora das quatro linhas, o Galinho de Quintino duelou por diversas vezes com o ídolo Vascaíno. Considerado o maior jogador da história do Flamengo, Zico esteve, na tarde desta segunda-feira, no velório de Roberto Dinamite, em São Januário. Ao ser visto, torcedores do Vasco aplaudiram o flamenguista que, depois, foi falar com a viúva de Dinamite, Liliane. Amigos, dentro e fora das quatro linhas, o Galinho de Quintino duelou por diversas vezes com o ídolo Vascaíno, quando os dois atuavam profissionalmente. Em 1993, quando a última partida do maior artilheiro do Campeonato Brasileiro vestiu a camisa cruzmaltina num amistoso contra o La Corunha. Roberto, no último domingo, faleceu aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino. Amigos, dentro e fora das quatro linhas, o Galinho de Quintino,